Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula teórico-prática nº 8. Nesta aula eu vou resolver alguns exercícios de limites. Faço uso dos limites notáveis que vimos na aula anterior e resolveremos também alguns exercícios de continuidade. Vamos lá então ao nosso primeiro exercício desta aula. Cá está L. Limite, quando x tende para 0, de 2 menos a raiz quadrada de 4 menos x sobre x. Ora bom, se eu substituir x por 0 nesta função, no numerador obtenho 2 menos a raiz quadrada de 4, ou seja, 2 menos 2 que é 0. E o denominador também vai para 0. Nesta situação, penso que o mais acertado a fazer é multiplicar numerador e denominador por aquilo que muitas vezes nós chamamos de conjugado. Conjugado de 2 menos uma certa raiz quadrada é 2 mais a raiz quadrada. Isto é, limite, quando x tende para 0, de 2 menos a raiz quadrada de 4 menos x a multiplicar por 2 mais a raiz quadrada de 4 menos x sobre x que multiplica por 2 mais a raiz quadrada de 4 menos x. Aqui no numerador temos algo do tipo A menos B vezes A mais B que é igual a A quadrado menos B ao quadrado. ou seja, temos o limite, quando x tende para 0, de 2 ao quadrado menos o quadrado da raiz quadrada de 4 menos x sobre x que multiplica por 2 mais a raiz quadrada de 4 menos x. Bom, isto aqui é 4 e este 2 simplifica com a raiz quadrada. Portanto, o limite, quando x tende para 0, de 4 menos 4 menos x. Atenção aqui aos parênteses. Não se podem esquecer deles. Ok? Este menos que está aqui afeta tudo o que está a seguir. Bom, sobre a mesma expressão que tínhamos anteriormente. Limite, quando x tende para 0, 4 menos 4 é 0 e menos menos x é x. Bom, sobre a mesma expressão. Agora, este x simplifica com o x que temos no denominador e, portanto, obtemos o limite, quando x vai para 0, de 1 sobre 2 mais a raiz quadrada de 4 menos x. Bom, agora já não temos aqui qualquer tipo de indeterminação. Resta-nos substituir x por 0 aqui nesta expressão. Ou seja, o nosso limite é igual a 1 sobre 2 mais a raiz quadrada de 4. Isto é, 1 sobre 2 mais 2, que dá 1 quarto. Ok? Bom, vamos então passar ao segundo limite. Aqui está ele. Limite com x atender para 1. Da seguinte função racional. Isto que está aqui é uma função racional porque é o quociente de dois polinômios. x à quinta menos 4x ao cubo mais 3 sobre x ao cubo menos 1. Quando o x é igual a 1, no numerador temos 1 à quinta, que é 1, menos 4 e menos 3, mais 3 dá 0. E o denominador também tende para 0, quando o x tende para 1. 1 menos 1 é igual a 0. Bem, aqui neste momento só há uma coisa a fazer. Ainda não demos derivadas. Não conhecemos neste momento a regra do hospital. Portanto, só vejo uma coisa a fazer, que é fatorizar o numerador e o denominador, recorrendo à regra de Ruffini. Bom, então, o 1 anula este polinômio. Logo, este polinômio vai ser x menos 1 vezes outro polinômio de grau 4. A regra de Ruffini permite-me obter este polinômio que aqui está. Bem, então, cá estão os coeficientes do polinômio numerador. 1x à quinta, 0x à quarta, menos 4x ao cubo. Depois, os termos de grau 2 e de grau 1 não aparecem, mas temos que meter aqui os coeficientes, que são 0, e o termo independente é igual a 3. Aqui está a raiz. Portanto, o 1 de cima é repetido cá em baixo. 1 vezes 1 é 1, soma dá 1. 1 vezes 1 é 1, menos 4 mais 1 é menos 3. 1 vezes menos 3 é menos 3. Aqui vai dar menos 3. 1 vezes menos 3 é menos 3. Aqui também dá menos 3. E agora, 1 vezes menos 3 é menos 3. Mas agora, aqui ao somar, obtemos 0. Só podia dar 0. Logo, x à quinta, menos 4x ao cubo, mais 3, é então igual a x menos 1, x menos 1, vezes x à quarta, mais x ao cubo, menos 3x ao cubo, menos 3x, menos 3. Está aqui. Bom, e vamos fazer exatamente a mesma coisa para o polinômio denominador, x ao cubo menos 1. Temos aqui os seus coeficientes, coeficiente do termo de grau 3, depois aqui o coeficiente de x ao quadrado é 0, de x também é 0, e o termo independente é menos 1. Ok? Bom, aqui está a raiz, 1, 1 vezes 1 é 1, aqui dá 1, 1 vezes 1 é 1, aqui volta a dar 1, 1 vezes 1 é 1, e agora aqui já dá 0. Só podia dar 0. Bom, logo, x ao cubo menos 1 é igual a x menos 1, vezes x ao quadrado, mais x, mais 1. Desta forma, consigo simplificar a nossa expressão, uma vez que eu posso cortar este x menos 1 com este x menos 1. Obtemos então o limite, quando o x tende para 1, de x à quarta, mais x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 3x, menos 3, sobre x ao quadrado, mais x, mais 1. Quando o x tende para 1, o denominador tende para 3, e o numerador tende para 1, mais 1, 2, menos 3, é menos 1, menos 1, menos 6, é menos 7. Portanto, o limite é menos 7 terços. continuando, novo limite, agora envolve aqui um arco seno, limite com x atender para 2, de arco seno de x menos 2, sobre 2 menos x. bom, por forma a fazer aparecer a função seno, que envolve, ou que está envolvida num dos limites notáveis, nós devemos efetuar uma mudança de variável. Portanto, eu vou designar o arco seno de x menos 2 por alfa. Isto é, o seno de alfa é x menos 2. e, portanto, o 2 menos x que está aqui é menos seno de alfa. Por outro lado, quando x tende para 2, então o alfa tende para arco seno de 0, ou seja, tende para 0. Com isto, o nosso limite inicial, que era uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, passa a ser o limite quando o alfa tende para 0, portanto, o numerador eu designei por alfa, e o denominador, 2 menos x, é menos seno de alfa. igual, este menos pode passar para aqui, menos limite quando o alfa tende para 0, de alfa sobre seno de alfa. Este limite que eu estou aqui a circundar é um limite notável de acordo com a designação que eu utilizei na aula anterior, e, portanto, isto é igual a 1. Com aqui ao menos, fica menos 1. contudo, se quiserem ser um pouco mais rigorosos, não há problemas, isto é igual a menos limite quando o alfa tende para 0, de 1 sobre seno de alfa sobre alfa. Igual a menos o limite de uma função constante quando o alfa tende para uma coisa qualquer, é a própria constante. E o limite do denominador é o limite quando o alfa tende para 0, seno de alfa sobre alfa, que é um limite notável que é igual a 1. Ok? Portanto, o nosso limite é menos 1. Vamos passar a mais um exemplo. Limite com x atender para 0 de arco tangente de 2x sobre arco tangente de 3x. mais uma vez, se o x for 0, temos arco tangente de 0 que é 0 sobre o arco tangente de 3x0 que também é 0. Está aqui o gráfico da função arco tangente. Arco tangente de 0 é 0. Bom, como é que vamos fazer aqui? eu vou colocar o limite quando x tende para 0 de arco tangente de 2x sobre 1 vamos para já colocar aqui um 1 vezes 1 sobre arco tangente de 3x. Bom, e agora vou multiplicar aqui o denominador por 2x e para compensar multiplico aqui este numerador por x e aqui mais à frente coloco 2. Bem, e agora coloco aqui um 3 e outro 3 aqui em baixo. Tudo isto a multiplicar é o mesmo que está aqui. ok? Bom, igual a 2 terços que é uma constante vezes o limite quando o x tende para 0 de arco tangente de 2x sobre 2x vezes o limite quando o x tende para 0 de 3x sobre arco tangente de 3x. É que o limite do produto é o produto dos limites sempre que estes existem. E de facto eles existem como vamos ver. Bom, eu vou designar este arco tangente de 2x por alfa. ou seja, o 2x é tangente de alfa. E portanto, quando o x tende para 0 então o alfa isto é, o arco tangente de 2x tende para arco tangente de 0 que é igual a 0. ok? Bom, aqui vou designar o arco tangente de 3x por beta isto é, 3x é tangente de beta e mais uma vez se x tende para 0 então o beta tende também para 0. Logo, obtemos aqui igual igual a 2 terços vezes limite quando o alfa tende para 0 isto que está aqui eu chamei de alfa cá está e o 2x é tangente de alfa cá está vezes limite quando o beta tende para 0 portanto, o 3x é a tangente de beta cá está ela e o arco tangente de 3x eu designei de beta cá está bom igual a 2 terços vezes o limite quando o alfa tende para 0 de alfa sobre seno de alfa sobre o cosseno de alfa vezes o limite quando o beta tende para 0 este é o traço de fração principal seno de beta sobre o cosseno de beta e aqui por baixo beta igual igual a 2 terços vezes o limite quando o alfa tende para 0 de alfa vezes cosseno de alfa cá está alfa vezes cosseno de alfa sobre seno de alfa que eu meto aqui por debaixo do alfa para constituir um limite notável vezes o limite quando o beta tende para 0 de seno de beta vezes 1 cá está eu sobre beta vezes cosseno de beta beta vezes cosseno de beta igual a 2 terços o limite de alfa sobre seno de alfa quando o alfa tende para 0 é 1 o limite quando o alfa tende para 0 de cosseno de alfa é o cosseno de 0 que é 1 vezes o limite quando o beta tende para 0 de seno de beta sobre beta é 1 e 1 sobre cosseno de beta quando o beta tende para 0 tende para 1 sobre 1 conclusão o nosso limite é igual a 2 terços para ser mais simples e isto agora é só uma brincadeira bastava cortar aqui o arco tangente com o arco tangente de baixo cortam o x com o x e o resultado dá 2 terços ok? não façam isto está bom? tem que se demonstrar bem vejamos o que temos a seguir limite quando o x tende para pi sobre 4 de cosseno de x menos seno de x sobre 1 menos seno de 2x bem este é talvez o mais complicado vamos começar por substituir x por pi sobre 4 portanto aqui temos o cosseno de pi sobre 4 é raiz 2 sobre 2 o seno de pi sobre 4 é igual é raiz 2 sobre 2 portanto aqui temos 0 e por baixo temos 1 menos o seno de 2 vezes pi sobre 4 2 vezes pi sobre 4 é pi sobre 2 e o seno de pi sobre 2 é 1 1 menos 1 é 0 portanto estamos perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 bom aqui não é não há uma única forma de resolver este exercício eu optei por fazer assim portanto eu eu designei x menos pi sobre 4 por h ou se preferirem o x é pi sobre 4 mais h e portanto como o x tende para pi sobre 4 como o x tende para pi sobre 4 então h tende para 0 bom com esta mudança de variável temos o limite com h atender para 0 de cosseno de x mas o x é pi sobre 4 mais h cosseno de pi sobre 4 mais h menos seno de x ou seja seno de pi sobre 4 mais h sobre 1 menos seno de 2 vezes x ou seja pi sobre 4 mais h agora o cosseno de a mais b neste caso o cosseno de pi sobre 4 mais h é igual ao cosseno de pi sobre 4 que é raiz 2 sobre 2 vezes o cosseno do segundo cosseno de h menos o seno de pi sobre 4 que é raiz 2 sobre 2 vezes seno de h e agora menos vamos abrir aqui uns parênteses seno de pi sobre 4 mais h é igual ao seno de pi sobre 4 raiz 2 sobre 2 vezes o cosseno de h mais o cosseno de pi sobre 4 que é raiz 2 sobre 2 vezes seno de h sobre 1 menos seno de pi sobre 2 mais 2h igual bom, já estão a ver que aqui este fator é o simétrico deste desaparecem desaparecem e aqui temos este fator duas vezes aqui e aqui mas com sinal menos cá estão eles tanto o limite quando h tendo para 0 menos raiz 2 sobre 2 vezes seno de h menos raiz 2 sobre 2 vezes seno de h sobre 1 menos o seno de pi sobre 2 mais 2h é igual ao cosseno de 2h isso vê-se muito bem no círculo trigonométrico e portanto temos menos raiz de 2 vezes o limite quando h tendo para 0 de seno de h 1 é igual a seno ao quadrado de h mais cosseno ao quadrado de h fórmula fundamental de trigonometria e o cosseno de 2h é igual ao cosseno ao quadrado de h menos seno ao quadrado de h bom, aqui este cosseno ao quadrado vai cancelar com aqui com menos cosseno ao quadrado e portanto obtemos menos raiz 2 limite quando h tendo para 0 seno de h sobre 2 vezes seno ao quadrado de h temos este aqui e menos por menos dá mais isto é igual a menos raiz 2 sobre 2 vezes o limite quando h tendo para 0 de 1 sobre seno de h tanto o trabalho e o limite não existe porquê? porque como h tendo para 0 isto aqui vai para 1 sobre 0 ok? portanto o limite está infinito não existe ok? bem vamos passar ao próximo tendo em conta que o limite quando o x tende para infinito de 1 mais alfa sobre x elevado a x é igual a e elevado a i alfa para qualquer número ou qualquer constante alfa pertencente a r calcule este limite e este outro que surge aqui mais em baixo bem antes de calcular estes dois limites vou só referir aqui alguns aspectos relacionados com este importante limite em primeiro lugar L é válido quando o x tende para mais infinito mas também quando o x tende para menos infinito notem que este limite resulta de uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito aqui esta base tende para 1 mais 0 quando o x vai para infinito e o expoente vai para infinito ok bom além disso este limite pode ser generalizado à semelhança do que fizemos com os limites notáveis neste outro que eu tenho aqui em baixo o limite quando o x tende para a de 1 mais alfa sobre o de x elevado ao de x continua a ser igual a i elevado a i alfa desde que esta expressão u de x vá para infinito quando o x tende para i bom vamos lá então resolver calcular estes dois limites limite quando o x tende para mais infinito de 2x mais 3 sobre 2x mais 1 elevado a x mais 1 bom aqui temos o quociente de dois polinômios o limite desta base é 2 sobre 2 que é igual a 1 e aqui o expoente vai para infinito bom eu vou começar por dividir este polinômio por este uma vez que tenho o mesmo grau portanto 2x mais 3 sobre 2x mais 1 é igual a 2x mais 1 mais 2 sobre 2x mais 1 ou seja isto aqui é 1 mais 2 sobre 2x mais 1 e portanto obtemos o limite quando o x tende para mais infinito de 1 mais 2 sobre 2x mais 1 elevado a x mais 1 bom por forma a utilizar este limite que eu aqui tenho dava-me jeito que esta expressão que está aqui fosse igual a esta que é para ter o mesmo o de x então eu vou colocar aqui 2x mais 1 que é o que tenho aqui embaixo bom e agora como eu aqui tenho só x tenho que multiplicar por 1 meio não é? portanto o que está aqui é igual a x mais 1 meio mas para dar 1 acrescento mais 1 meio tudo isto é igual a x mais 1 igual ao limite quando o x tende para mais infinito de 1 mais 2 sobre 2x mais 1 elevado a 2x mais 1 que é o que está aqui mas agora tudo isto elevado a 1 meio 1 meio está multiplicado por 2x mais 1 e agora vezes a mesma base 1 mais 2 sobre 2x mais 1 elevado a 1 meio ok? bom agora a seguir vou ter em conta que o limite do produto é o produto dos limites portanto ficamos com o limite quando o x tende para mais infinito de 1 mais 2 sobre 2x mais 1 elevado a 2x mais 1 elevado a 1 meio vezes o limite quando o x tende para mais infinito de 1 mais 2 sobre 2x mais 1 elevado a 1 meio bem aqui ao passarmos daqui para aqui ainda tive em conta que o limite da potência é a potência do limite neste caso o limite desta raiz quadrada porque isto aqui é uma raiz quadrada certo? é a raiz quadrada do limite bom e agora temos aqui 2x mais 1 temos aqui 2x mais 1 estão a ver? então este limite que está aqui é igual a e ao quadrado e elevado a alfa só que o alfa é 2 portanto temos aqui e ao quadrado e agora elevado a 1 meio e este segundo limite bom quando o x tende para infinito isto aqui vai para 1 e o expoente é constante é 1 meio isto é a raiz quadrada de 1 e portanto o resultado é e e compreendido? bom aqui tenho uma segunda resolução para este limite talvez mais simples mas vamos lá ver o limite quando o x tende para mais infinito de vou partir daqui 1 mais 2 sobre 2x mais 1 elevado a x mais 1 bom eu vou aqui dividir o numerador e o denominador por 2 então ficamos com o limite quando o x tende para mais infinito de 1 mais 1 sobre x mais 1 meio e aqui onde está x mais 1 ponho x mais 1 meio mais 1 meio e portanto temos o limite quando o x tende para mais infinito de 1 mais 1 sobre x mais 1 meio elevado a x mais 1 meio porque a mim interessa-me ter a mesma expressão aqui e ali estão a ver? vezes o limite vezes 1 mais 1 sobre x mais 1 meio elevado a 1 meio portanto nós quando queremos multiplicar potências damos a mesma base e somamos os expoentes o limite do produto é na mesma o produto dos limites este limite aqui é e elevado a 1 e o limite disto aqui é 1 mais 0 isto aqui vai para 0 é 1 elevado a 1 meio que é que é 1 portanto o resultado é e portanto de uma forma ou de outra está sempre correto vamos passar ao segundo limite agora temos limite com x atender para pi sobre 2 de 1 mais 2 cosseno de x elevado a 1 sobre cosseno de x bem aqui a base 1 mais 2 cosseno de x tende para 1 mais 2 vezes 0 que é 1 ok? o cosseno de pi sobre 2 é igual a 0 e aqui o expoente vai para 1 sobre sobre 0 que é infinito então vou considerar a seguinte mudança de variável vou designar aqui este expoente 1 sobre cosseno de x de y e portanto quando x tende para pi sobre 2 o y tende para 1 sobre 0 ou seja infinito na realidade se x tende para pi sobre 2 por valores inferiores o y tende para mais infinito enquanto que se x tende para pi sobre 2 por valores superiores nesse caso o cosseno é negativo e portanto o y tende para menos infinito mas não há problemas porque este limite é válido para mais infinito e também para menos infinito bom seja como for temos o limite quando o y tende para infinito de 1 mais 2 portanto o cosseno de x é 1 sobre y e aqui 1 sobre cosseno de x é y igual ao limite quando o y tende para infinito de 1 mais 2 sobre y elevado a y e agora pela nossa hipótese isto é igual a e ao quadrado bom vamos então ver o que temos a seguir averiguo se existe k pertencente a r de modo a que a função f seja contínua no ponto x igual a 0 bem a nossa função f está aqui definida f de x é igual a seno de pi x sobre k de x se x for menor do que 0 f de 0 é igual a pi sobre 2 e f de x é o arco tangente de 1 sobre x para x maior do que 0 bom então eu começo por referir que uma função f é contínua no ponto x igual a 0 se o limite de f de x quando x tende para 0 por valores inferiores for igual ao limite de f de x quando x tende para 0 por valores superiores e for igual à imagem do 0 pela função f neste caso é pi sobre 2 portanto vamos calcular os limites laterais limite de f de x quando x tende para 0 menos é igual ao limite quando x tende para 0 menos de seno de pi x sobre kx está aqui a expressão para x menor que 0 isto é igual ao limite quando x tende para 0 por valores negativos não é de seno de pi x portanto vou aqui colocar um pi no denominador e para compensar aqui outro pi e o k puxei-o para trás portanto por forma a construir aqui um limite notável certo portanto o resultado é então pi sobre k vezes este limite limite quando x tende para 0 menos de seno de pi x sobre pi x portanto isto é igual a 1 o resultado é pi sobre k portanto este é o limite à esquerda vamos agora calcular o limite à direita limite de f de x quando x tende para 0 mais é igual ao limite quando x tende para 0 mais do arco tangente de 1 sobre x bom vou chamar 1 sobre x de y como x vai para 0 mais o y vai para mais infinito portanto temos o limite quando o y tende para mais infinito de arco tangente de y está aqui o gráfico da função arco tangente alfa igual a arco tangente de y quando o y é muito grande o arco tangente vai para pi sobre 2 conclusão a função f é contínua em 0 se e só se este limite que é igual a pi sobre k for igual a este que é pi sobre 2 e for igual ao f de 0 também é pi sobre 2 conclusão o k tem que ser igual a 2 para que a função seja contínua no ponto 0 temos aqui mais um exercício de continuidade determine os valores de k e k' por forma a que a função f seja contínua em todos os pontos deste intervalo menos infinito a 1 que é o domínio da função f aqui representada f de x é igual a k se x menor ou igual do que 0 a função é constante e igual a k para x menor ou igual do que 0 depois para x estritamente maior do que 0 e estritamente menor do que 1 a função é dada por esta expressão x ao quadrado menos x sobre seno de pi x e a imagem do 1 é k' aqui está bom então vamos dividir isto por partes se a estiver aqui por exemplo entre menos infinito e 0 então f é contínua em a pois f é constante numa vizinhança de a certo? é constante igual a k é contínua agora vamos pegar aqui no ponto 0 f é contínua em 0 se o limite de f de x quando x tende para 0 por valores inferiores for igual ao f de 0 mas o f de 0 é k e for também igual ao limite de f de x quando x tende para 0 por valores superiores agora o limite de f de x quando x tende para 0 mais é igual ao limite de x quadrado menos x sobre seno de pi x com x atender para 0 mais bem temos aqui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 portanto vou escrever o limite quando x tende para 0 mais vou colocar aqui o x em evidência portanto x multiplica por x menos 1 e agora coloco aqui um pi e aqui outro pi para compensar esta expressão aqui tende para 1 trata-se um limite notável generalizado e aqui a segunda expressão quando x tende para 0 tende para menos 1 sobre pi portanto o resultado é menos 1 sobre pi logo o k vai ter que ser igual a menos 1 sobre pi para que estes limites de atrás sejam iguais agora se a estiver aqui entre 0 e 1 mas maior que 0 e menor que 1 então f é contínua em a porque f é o quociente de funções contínuas numa vizinhança do ponto A onde o denominador não se anula reparem seno de pi x não se anula se x for maior do que 0 e menor do que 1 ok? bom finalmente f é contínua no ponto 1 se o limite de f de x quando x tende para 1 por valores inferiores for igual ao f de 1 isto é k' aqui o limite lateral superior não faz sentido porque a função não está definida para x maior ou igual do que 1 ok? bom o limite de f de x quando x tende para 1 por valores inferiores é o limite desta expressão quando x tende para 1 menos isto continua na página a seguir portanto tínhamos o limite quando x tende para 1 por valores inferiores de x ao quadrado menos x sobre seno de pi x bom quando x é 1 aqui temos 1 menos 1 que é 0 e por baixo temos o seno de pi que também é 0 colocando novamente o x em evidência limite quando x tende para 1 menos de x menos 1 sobre seno de pi x portanto eu aqui destaquei o x porque não se anula para x igual a 1 o que se anula é o x menos 1 e o seno de pi x bem portanto temos o limite quando x tende para 1 menos de x menos 1 sobre seno de pi x isto aqui no limite é 1 agora vou designar o x menos 1 por h ou seja o x é 1 mais h e portanto este pi x que surge aqui é igual a pi mais pi h além disso como o x tende para 1 menos então o h que é x menos 1 tende para 0 0 0 menos na realidade ok? bom sendo assim com esta mudança de variável nós temos o limite quando h tende para 0 por valores inferiores x menos 1 é h e seno de pi mais pi h está aqui que é igual ao limite quando h tende para 0 menos de h sobre menos seno de pi h o seno de pi mais alfa igual a menos seno de alfa igual limite quando h tende para 0 menos bom este menos eu vou puxá-lo para aqui está ali agora para construir um limite notável devo colocar aqui um pi e para compensar divido aqui fora por pi portanto isto dá menos 1 sobre pi vezes este limite notável generalizado que é igual a 1 ou seja o resultado final é menos 1 sobre pi e portanto para que a função f seja contínua no ponto 1 é preciso que este limite seja igual ao f de 1 ou seja k' como o limite deu menos 1 sobre pi então o k' é também menos 1 sobre pi resposta final tanto o k' como o k' são iguais a menos 1 sobre pi para que esta função seja contínua em todos os pontos neste caso no ponto 0 e no ponto 1 bom resta-me despedir de vocês fiquem bem vemo-nos então na próxima aula tchau